Você chorou, você pediu Aleluia! Tanto, tanto insistiu Precisando das costas Mas não faz nem sentido A vida que você está vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte Num bar da sombra da morte Tensão até que é o fim Mas o meu Jesus ele muda a história E nessa noite ele gritou pra você e glória E se fosse nessa loucada só pra ti Você era feliz, feliz, feliz Mas o quente quando chora O Senhor responde A coração quente esclarece o monte E quando ele chora o Senhor atende E eu queria ter uma cintura de amor Amor em ti Mas quem foi real Mas quem foi real Mas quem foi real Mas quem foi real E eu queria ter uma cintura E eu queria ter uma cintura Mas quem foi real E eu queria ter uma cintura E eu queria ter uma cintura E eu queria ter uma cintura Com o amigo E eu queria ter uma cintura E eu queria ter uma cintura E eu queria ter uma cintura Amém. 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 Pois o meu está a tarde que eu posso entrar. Amém. 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 Eu posso entrar THEM por Arbeit what I can do Hey É tempo de voltar E se arrepender Só vim aqui pra gente reabrar Com os olhos da vida É tempo de chorar E se morrer Se você quiser E se lutar Só vim aqui pra gente reabrar E se arrepender E se arrepender E se arrepender Só vim aqui E se arrepender Só vim aqui pra gente reabrar Não tem olhar É tempo de voltar E se arrepender E se arrepender A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o seu querido Pode, mamãe, se esquecer do seu filho Pode, amigos, te abandonar Podem te desprezar aqui na terra Se você quiser, ainda sou o seu amigo de mim Deixar a vida em mim Obrigado